TIGRESA 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 Que tem garras, que ferem o meu corpo É como um lobo sangrento e viril Esta noite eu quero me amar Ah, ah, ah Esta noite eu quero me estrangular Com a força do amor TIGRESA TIGRESA Te quero, TIGRESA Ah, ah, ah TIGRESA Te quero, TIGRESA Ah, ah, ah Sou uma TIGRESA Nas selvas de pedra Falando em balada Em pleno salão Teu corpo suado Não sente o cansaço Entre passos e espaços Entre a multidão TIGRESA Te amo, TIGRESA Ah, ah, ah TIGRESA Te amo, TIGRESA 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 E tem garras, que ferem o meu corpo É como um louco Sangrento e viril Esta noite eu quero te amar Ah, ah, ah Esta noite eu quero te estrangular Com a força do amor TIGRESA 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 TULULULULULULULU Ah, ah Sou uma TIGRESA Nas selvas de pedra Falando em balada Em pleno salão, teu corpo suado, não sente o cansaço Entre passos e espaços, entre a multidão Tigresa, te amo Tigresa Tigresa, te amo Tigresa Tigresa, te amo Tigresa Tigresa, te amo Tigresa